Promover investimento e desenvolvimento tecnológico nas áreas de agricultura, ciência e educação entre a Tailândia e o Rio Grande do Sul foi o objetivo da visita do embaixador da Tailândia ao governador José Ivo Sartori. O encontro aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Os secretários da Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia também participaram da reunião. Essas agendas são muito positivas que fazem com que a gente crie relações e alguns deles nós estamos criando protocolos de intenções em áreas específicas e hoje em especial da Tailândia tem uma área que é muito incomum a nós que é a do agronegócio. A comitiva da Tailândia também esteve em Santa Maria na região central do estado. O embaixador destacou que já existe um termo de cooperação entre a Tailândia e a Universidade Federal de Santa Maria e que agora irão firmar também uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. em